E aí galera do Cifra Club, meu nome é Adriano Ferreira E hoje eu vou ensinar para vocês como tocar a versão completa da música Verso Simples do Chimarrutz A introdução possui três acordes Sol maior Dó maior com nona Dó maior com nona Fica assim Nós vamos começar apoiando o dedo 2 sobre a sexta casa da corda Si Ou seja, da segunda corda de baixo para cima Vamos tocar uma vez E arrastar o dedo 2 Quarta casa da corda Sol E voltamos com o slide Até a segunda casa da corda Sol Dessa forma Em seguida Em seguida Damos um pull off Ou seja, nós vamos puxar a corda E tocar ela solta Toca Puxa E toca solta Tudo isso com a mão esquerda Com a mão esquerda E E E então Dessa forma Em seguida, tocamos a corda Si solta Damos uma martelada com o dedo 1 sobre a primeira casa da corda Si ou seja, bate com o dedo e na sequência puxa tocando a corda solta dando um pull off dessa forma toca, bate e puxa na sequência tocamos a corda Sol solta montamos o acorde de Dó maior com nona e tocamos a corda Lá a corda Sol a corda Si e a corda Mi montamos o acorde de Ré maior e com os dedos indicador, médio e anelar tocamos uma vez para baixo a partir da corda Ré em seguida tocamos a corda Ré solta damos uma martelada com o dedo 2 sobre a segunda casa da corda Ré ou seja, um hammer on e tocamos a corda Sol solta a sequência fica o seguinte agora nós vamos repetir a partir do acorde de Sol maior toca a corda Mi grave uma vez as três primeiras cordas com os dedos indicador, médio e anelar dedilhamos as cordas Mi, Si e Sol tocamos a corda Si solta damos um hammer on damos um pull off toca, bate e puxa tocamos a corda Sol solta montamos o acorde de Dó maior dedilhamos as cordas Lá Sol, Si e Mi montamos o acorde de Ré maior tocamos as quatro primeiras cordas com os dedos indicador, médio e anelar e agora nós vamos tocar dessa forma nós vamos apoiar o dedo 1 sobre a segunda casa da corda Sol tocar uma vez dar uma martelada com o dedo 3 sobre a quarta casa da corda Sol apoiar o dedo 2 sobre a terceira casa da corda Si tocar uma vez apoiar o dedo 3 sobre a quarta casa da corda Sol tocar uma vez dar um pull off porém com o dedo 1 preso na segunda casa da corda Sol e na sequência dar um pull off com a corda solta ou seja, puxar com o dedo 1 e tocar a corda solta dessa forma e já começa o vocal a sequência completa fica o seguinte os acordes da primeira parte são Sol maior Dó maior com nona e Dó maior com nona e Dó maior com nona Fica assim Sabe Sabe Já faz tempo eu toquei um ritmo mais simples que é justamente para as pessoas que estão começando a tocar agora conseguirem tocar a música no final dessa explicação eu vou mostrar como se toca o ritmo igual na versão original eu vou tocar o ritmo bem devagar e na sequência explicar como que faz para tocar para baixo para tocar para baixo nós vamos utilizar os dedos indicador, médio e anelar e para tocar para cima a parte de trás do polegar para baixo para cima eu vou dividir esse ritmo em três partes na primeira parte nós vamos tocar duas vezes para baixo na segunda parte nós vamos tocar uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima e mais uma para baixo a primeira e a segunda parte ficam o seguinte na terceira parte nós vamos tocar uma para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima a sequência completa fica o seguinte para tocar a primeira parte da música igual a versão original nós vamos tocar a introdução e cada vez que nós chegarmos no acorde de D maior com nona vamos tocar o seguinte lick nós vamos tocar a corda Ré solta dar uma martelada com o dedo 1 sobre a segunda casa da corda Ré ou seja, toca e bate com o dedo 1 e toca a corda Sol solta na sequência fica o seguinte e assim por diante e assim por diante e assim por diante e aí